Meus caros irmãos e irmãs, no amor de Cristo e de Maria, minha saudação fraterna, de paz e alegria. O livro do profeta Isaías é considerado o Novo Testamento do Antigo Testamento, né? E uma das grandes características do livro do profeta Isaías é que ele viveu no período, não é? Em que Judá estava sendo dizimada, o exército inimigo estava devastando toda a região, não é? E o profeta Isaías insistia muito com Ezequias, suplicando para que ele pudesse proteger o povo de Israel, que ele se voltasse para Deus, que ele prometesse a Deus que seria fiel à sua palavra, e não mais adoraria ídolos, que não mais praticaria pecados graves na sua vida particular. Isaías dizia que Deus iria poupar o seu povo e a palavra de Deus iria salvar Judá. Mas o rei Ezequias desconfiava de Deus e justamente por isso uma praga muito grande de guerra explodiu, Lá no acampamento e muitos soldados morreram e ele vai questionar a pregação de Isaías. Mas Isaías vai lhe dizer, vai lhe responder justamente, Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles lhe tornarão brancos como a neve, Isaías 1,18. Eis que uma virgem conceberá e dará-los um filho e porão o nome dele de Emmanuel, Isaías 7,14. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Deus forte, soberano, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Capítulo 9,6. E o deserto vai florescer como se fosse rosa. Capítulo 35,1. Consolai, consolai o meu povo. Capítulo 40,11. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas sem pastor, Isaías 53,6. Vinde a nascente das águas, desedentai vossa sede, Isaías 55,1. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, Isaías 40,31. Mas o rei Ezequias não estava, Ezequiel não estava, Ezequias não estava interessado na pregação de Isaías. Assim somos nós quando muitas vezes queremos alertar nossos irmãos, queremos evangelizá-los, porque no fundo nós queremos o bem. Assim somos nós quando vemos uma situação que a própria pessoa não está enxergando e nós queremos ajudar nesse processo. Assim somos nós quando vemos alguém no erro, alguém que vai fracassar, alguém que vai cair no abismo. Isaías, ele foi desprezado, não é? Nas suas exortações. Ele foi desacreditado nas suas profecias. Ele foi colocado de lado. E o que aconteceu? A nação de Judá caiu na mão dos opressores. No entanto, Isaías estava consciente de que fez a sua parte. Tranquilo no Senhor de que tinha feito verdaderamente o que Deus lhe tinha mando, que era pregar o arrependimento do povo, pregar a volta para Deus, pregar o abandono dos falsos deuses. E assim, meus irmãos e irmãs, muitas vezes eu e você, procuramos que nossa família se converta, procuramos que pessoas do nosso ambiente de trabalho voltem às fontes, como diz Isaías. Tenham matar a vossa sede, desedentar a vossa sede nas águas que correm. Assim, nós queremos apresentar, eis que nasce Jesus, o conselheiro admirado, Deus forte, Pai eterno, o príncipe da paz. E as pessoas não querem saber. Assim somos nós, quando nós falamos que se os nossos pecados forem vermelhos como os escarlates, se tornaram brancos como a neve. Subirão como águias, como asas, até o topo absoluto de Deus, mas as pessoas não querem saber. Mas Isaías continua a sua missão. E apesar de que as coisas eram o contrário do que ele estava dizendo, porque Deus iria salvar o povo, como salvou depois do exílio, da batalha, do combate, era tarde demais para darem razão a Isaías. Ele já não estava mais na terra. Você é assim? Você tem lutado para anunciar o Evangelho? Você não tem desistido de anunciar Jesus? Você tem sido um novo Isaías na sua família? No seu ambiente de trabalho? Você tem feito valer a palavra do Evangelho? Você tem feito valer os valores do Evangelho? Você tem feito valer a força arrebatadora de Cristo, onde quer que você esteja? Você tem lutado contra o desânimo? Eu todos os dias, meus irmãos, eu peço a Deus na minha oração, dai-me a paciência dos santos. Dai-me a sabedoria dos santos. Dai-me a fortaleza dos santos. Dai-me, Senhor, a prudência dos santos. Dai-me a humildade dos santos. Senhor, dai-me a constância dos santos. E assim eu vou tecendo uma ladainha de virtudes encontradas nos santos. Mas a coisa mais importante que eu peço, dai-me a fé dos santos. Porque pela fé eu serei prudente, sábio e vigilante. Pela fé eu vencerei. Pela fé eu irei enfrentar batalhas e vencerei. Pela fé eu subirei ao monte do Senhor. Pela fé eu experimentarei quem é Deus. E descobrirei seu plano e descobrirei sua vontade sobre mim. Pela fé eu farei a experiência do seu amor e da sua misericórdia. E me sentirei envolvido por ela nos momentos mais difíceis. Pela fé eu aguardarei a morte. Não como inimiga, mas como amiga que me trará para Deus, meu Criador. Que abrirá as portas desse paraíso. Até então oculto. Até então despercebido pela minha mente. Então eu de manhã, sempre no ofício divino, na liturgia das horas, peço todas essas virtudes dos santos. Mas eu peço sobretudo a fé. Porque com fé as outras virtudes virão. O florão das virtudes tem um solo. Tem uma raiz. E o solo e a raiz do florão das virtudes é a fé. Sem fé não tem caridade. Não tem justiça. Não tem amor. Não tem piedade. Não tem misericórdia. Não tem compreensão do outro. Não tem envolvimento com a dor dos outros. Não tem solidariedade. A fé é a válvula impulsora da oração. A válvula impulsora da adoração. A luz inebriante da minha vida eucarística. A fé me faz abrir a Bíblia. A fé me faz ler com respeito os textos que estão ali. A fé me faz meditar e acreditar, pontuar e colocar em prática em minha vida. Então, queridos irmãos, a fé é a espinha do sal da alma. Você já viu pessoas com problemas na coluna? Ou elas fazem cirurgia, ou elas usam aparelhos corretivos, ou elas não conseguem dar um passo. Parece a parede principal de sustentação do corpo, a espinha do sal. Pois a espinha do sal da alma é a fé. É a fé que nos faz entender situações. E interpretar o sofrimento. Você já parou para pensar nisso? Nós fomos chamados a interpretar o sofrimento. O que é isso? De onde veio? Para que veio? De que forma veio? A que me conduz? É preciso interpretar, traduzir o sofrimento. Quanta gente está sofrendo sem fazer a tradução e por isso o sofrimento aumenta? Porque se eu estou nadando num mar de dores e não me questiono o que é isso, eu vou sofrer muito mais. Eu vou descer, inclusive, pelo ralo. Eu preciso traduzir o meu sofrimento. Se é vontade de Deus, se é resultado dos meus pecados, se foram coisas que eu procurei, se eu estou sendo alvo de magia dos outros, inveja dos outros, sacrifícios nefastos dos outros, satanismo. Eu preciso traduzir meu sofrimento. Quando você traduz o sofrimento, ele quase que diminui, porque agora ele não lhe engana mais. Você tem conhecimento do que ele é e como ele funciona e para que ele funciona. Então a fé me ajuda a traduzir o sofrimento. E a partir desse momento eu me torno o quê? Sábio, conhecedor, instruído, multiplicador de graças, administrador das minhas funções e das minhas reações. Quando eu estou traduzindo pela fé os meus sofrimentos, eu sou capaz de enxergar o fim deles e me alegrar e não achar que aquela situação é permanente e para sempre. Peça, meu irmão, peça, minha irmã, se eu me ajudo a traduzir o que estou passando, me ajudo a traduzir por que isso me aconteceu ou aconteceu à minha família. Tenha coragem e deixe Deus falar, eu já disse aqui, Deus fala através dele mesmo, dentro de você, através das pessoas e dos acontecimentos, das circunstâncias. É assim que Deus fala. E é claro, por meio da sua palavra e por meio da sua igreja. Às vezes Deus se comunica com você na homilia de um sacerdote, num texto bíblico, numa adoração ao Santíssimo, numa pregação que você vai, numa noite de oração de um grupo ou comunidade, aquilo que você não estava ligando os fatos, o pregador, o palestrante, o sacerdote, o bispo, é o sinal de Deus. Ah, era isso mesmo que eu estava precisando compreender. Traduzir minha dor, traduzir meus sofrimentos, traduzir minha noite escura, traduzir minhas emoções, traduzir a minha depressão. E a partir disso as coisas diminuem de fato, as coisas passam a ser quase que secundárias. Ontem eu falava com uma pessoa que recebeu um diagnóstico de uma doença gravíssima, e o médico foi muito sincero, aliás, sincero demais. E eu convidava ela a traduzir aquele diagnóstico. A palavra é do médico, ele estudou, mas a decisão é de Deus. O diagnóstico é do médico, ele estudou para isso. Mas quem define como vai ser essa doença é Deus. O passo a passo dessa doença é Deus. Isso não é Alice no País das Maravilhas, isso custa. Isso tem etapas, muitas vezes dolorosas, sem luz, nas trevas, no obscurantismo. Tem horas que eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida, mas lá no final brilham a luz. E aí você vai traduzir o seu sofrimento de uma forma salutar. E ele deixa de ser essa agonia de agora. Esse sofrimento que não deixa você dormir, que não deixa você se alimentar, que não deixa você se divertir, que não deixa você nem ir à Eucaristia, nem ir ao seu grupo, à comunidade de oração, movimento. Traduz a sua dor em Cristo. Traduz a seu sofrimento em Cristo. Traduz a sua separação em Cristo. Traduz a humilhação que lhe fizeram em Cristo. Traduz o seu desemprego agora na divina providência. E você encontrará respostas maravilhosas. Um abraço, as orações constantes, o carinho e a amizade do seu irmão Emanuel Maria, do Menino Jesus e Santa Teresinha, consagrado da comunidade católica Cristo Dóminos.